Bom dia pessoal, tudo bem? Edson da Nombar e Solucione. Mais um vídeo aí para vocês aí, mostrar para vocês o andamento de uma obra. Quem acompanha a gente no canal, a gente já mostrou como é que a gente faz a abertura de canaletas. Agora a gente está fazendo a passagem de mangueiras, aqui a cozinha, eletroduto corrigado, anti-chama. Essa aqui é a norma, então tem que utilizar. É bom sempre informar para o seu cliente se ele está comprando o produto adequado. Aqui a iluminação é no teto, que a gente está deixando os principais, depois tem luminotécnico no caso. Isso aqui a gente vai fazer fixação agora aqui no teto para ficar preso, ela está praticamente um pouco solta. A gente vai fazer a fixação e posteriormente entra a luminotécnica para ter alguns pontos, mas isso é outro projeto, não é o projeto que é passado para nós, pela construtora. Fica bastante suja, não é manchado com a maneta. E a gente tem que recolher depois esse entulho. A gente tem uma outra corretora metade. Também a gente vai fazer fixação. Essa mangueira laranja, pessoal, vou mostrar no outro apartamento ali, mas ela vem no corredor. A mangueira aqui, uma colegada, ela vem na CD principal. Ela vem aqui, a CD principal, ela faz a distribuição para todos os apartamentos. O que é a CD principal? Onde ficam os disjuntores. Ficam todos os disjuntores que você controla os dispositivos para a segurança dentro do apartamento. A gente tem bastante sujeira, a gente tem que fazer limpeza posterior. Temos também que fazer fixação das mangueiras. A gente chumba a cada 30 cm, faz chumbamento com massa. A massa é disponibilizada para nós através do pessoal que já faz aqui para o nome da O. Tem também ar-condicionado. Já foi feita aberta a parte de caixinha, que vai ficar caixa de dreno. A gente tem que fazer elétrica ainda do ar. É uma das últimas coisas que a gente faz. Aqui nos outros quartos também. E é mais ou menos isso, tá? Aqui é uma obra mais ou menos bruta. A parte externa já está sendo... A gente está na cobertura, então já está sendo totalmente finalizado. Reboco acho que já foi feito. A gente fica com as esperas dos ar-condicionado. Eu gosto de trabalhar com obra. Aconselho quem gosta de atuar na área. Você está em um dia no lugar, outro dia você está no outro. Você acaba não se estressando muito no seu dia a dia. Bem bacana. Temos uma vista bem legal aqui da cidade também. Um seguidor me pediu esses dias, então eu vou mostrar para vocês. A cidade onde eu moro aqui tem 70 mil pessoas, habitantes. Tem bastante frede aqui perto do centro. A gente está fazendo essa parte aí. E eu vou começar a parte de... Vou mostrar para vocês sobre a estanquedade do gás. Não vou ficar ligado no próximo vídeo. Já dá aquele like aí também para fortalecer o canal. E vou mostrar para vocês a questão de água quente fria que a gente vai fazer por cima. Vai ser... A cidade da semana que vem a gente vai começar a fazer. Eu vou explicar para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, entra em contato com a gente, manda uma mensagem aí. E fica ligadinho que a gente vai trazer novidades que nos acompanham no canal, né? Principalmente para as mulheres aí. Temos algumas notícias bem legais aí em breve. Tá bom, gente? Abraço e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.